Boa noite, queridos irmãos, no final desta quinta-feira. Vamos entregar nas mãos de Deus esse dia que vivemos, nos confiando totalmente a Ele. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dEle nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 36 É possível descobrir que Deus é trindade pela simples lógica? Não, não é possível. A trindade de Deus é um mistério. Só através de Deus é que nós o descobrimos. O ser humano, somente através da razão, não consegue deduzir que Deus é uno e trino. Ele reconhece, todavia, a razoabilidade deste mistério ao aceitar a revelação de Deus em Jesus Cristo. Se Deus fosse só e solitário, não poderia amar desde toda a eternidade. Iluminados por Jesus, encontramos sinais da trindade de Deus, já no Antigo Testamento, por exemplo, em Gênesis, e até em toda a criação. Se o seu coração, se cansou, se cansou, se cansou, se cansou, se cansou. O seu coração, se cansou, se cansou de acreditar no motivo que alimenta a sua vida. Se no seu olhar se alojou a solidão Erga os olhos, busque a Deus na oração Já é tempo de ver o sol De esquecer a noite escura De voltar ao primeiro amor Deixar-se envolver Pelo abraço de Deus ouvir sua voz Ele lhe chama E lhe diz que é tempo De voltar Se você tentou Mas não conseguiu achar Se perdeu Ficou sozinho no caminho Erga o seu olhar Vale a pena acreditar Deus está Deus está Pelo abraço de Deus Ouvir sua voz Ele lhe chama Ele lhe diz que é tempo De voltar Ele lhe diz que é tempo De voltar Ele lhe diz que é tempo De voltar Ele lhe diz que é tempo Ele lhe diz que é tempo Ele lhe diz que é tempo De voltar Ele lhe diz que é tempo